Uma das preocupações do Matonense a respeito da dengue, recentemente a gente falava dos números dos casos que nós temos registrados aqui no município, até semana passada era cerca de 400 casos e isso também preocupou o vereador Luiz Manzini que é o presidente da Câmara. Vereador, então hoje você apresentou aí uma indicação para a prefeitura pedindo a nebulização principalmente para um bairro daqui do nosso município que vem sofrendo bastante com casos de dengue, é isso? Realmente, você sabe que nós estamos com uma epidemia de dengue no nosso município, está preocupante, temos vários casos em todos os bairros do município, o que me chamou a atenção foi aos moradores do bairro do quarto centenário. Eu estive falando com o pessoal da Vigilância Sanitária, falei com o doutor João Guimarães a respeito do fumacê e ele me disse que esse fumacê, na verdade ele é proibido, tanto pela Vigilância Sanitária, pela SUSEM, algumas cidades que estão aplicando esse método, nas cidades estão sendo punidas pela Vigilância Sanitária do Estado. Então o doutor João falou que aqui em Matão não vai mais fazer. Então o que eu pedi para ele, pedi para o secretário e o diretor da Vigilância Sanitária, que no quarto centenário faça esse trabalho, são vistorias de casas em casas, onde consegue aquele aparelho manual fazer toda a dedetização, aplicar ali a nebulização dentro das residências para garantir que vai ali matar talvez as larvas do mosquito da dengue e o próprio mosquito, entendeu? E a gente sabe que aqui no nosso município, às vezes os agentes de saúde têm dificuldades em executar o seu trabalho. A Câmara, de certa forma, consegue ajudar também o trabalho da Vigilância Sanitária com esse tipo de indicação. Com certeza, porque a gente sabe que tem muitas residências fechadas, muitos quintais aí que estão com mato alto, o morador, o dono do terreno não está preocupado. Inclusive eu pedi para o fiscal da prefeitura notificar um terreno aqui no bairro Alto, ao lado da igreja do bairro Alto. Pedir para notificar o dono do terreno no final da troleze também, na senhorinha frota, lá em cima, não na troleze, na senhorinha frota, para lá do campo do Flamenguinho também, que é uma área particular, tem ônibus abandonado, tem carro abandonado, tem caminhão abandonado. E ali está o foco criador do mosquito da dengue. Então, onde eu vejo local abandonado, que não deixam as meninas fazerem o trabalho, eu vou até o fiscal da prefeitura, passo o endereço e peço para ir lá e fazer a notificação. Eu acho que se nós unirmos, tanto os moradores, proprietários de terreno, proprietários de imóveis, principalmente que estão abandonados, pessoal da vigilância sanitária, nós vamos conseguir reduzir o caso de dengue no nosso município.